Por que a gente vai fazer uma coisa mais simples dessa semana? Por que o meu computador quebrou? Por que? Por que deu curto na placa mãe? Por que? Por que choveu muito? Por que? Por que sim? Pokémon! Por que a gente tá falando desse jeito? Por que a gente é bobo! Por que a gente vai comer? E o que é por que? E o que é por que, gente? Eu sei que é uma comida havaiana. E aí eu não sei mais. Seguinte, hoje é quarta-feira depois de carnaval E tem um grande risco de estar fechado. Tá aberto? Tá aberto? Olha aí, ó. Olha aí. Fechado? Olha aí, ó. O que? Ah, tá fechado! Ah! Que merda! Parabéns, eu vou pulo. Parabéns. Putz, mas é que seria legal filmar alguma coisa, né? Não sei. Gente... Cara, vamos lá. Eu não sei o que. Vamos lá, vamos revisitar o... Afianóf. 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 É que eles vão ficar com medo. Eles vão ficar com medo, esses aqui. Ou não. Vamos consumir. Vamos lá? Gente, eu gostei da comida de vocês. É, eu também. Quem gostou foi o Takashi. Exato. Eu também. Eu adoro... Eu como com cream cheese, assim, tudo. Eu prefiro muito mais temaki com cream cheese do que sem cream cheese. Olha que eu sou intolerante à lactose. Então, eu como com cheese e cago absurdo. Faz mal. Ele caga na calça. Eu não quero um temaki. Temaki e... Ou coreano. Para. Toma no temaki, porque é mais temaki. Ah, eu não queria comer temaki. Ah, meu Deus. E agora? Tudo bem? Não, eu tinha falado temaki, porque o poke, ele é tipo temaki. Tudo bem, não. Não, não sou contra. Mas não precisa. Não, não sou contra. Porra, o que você quer comer? Vamos, porra. Um restaurante japonês. Tá bom que poke. Parece que é um temaki na tigela, então. Tá num spice. Atom completo. Pode vir bastante com cheese. Vai ser grande aí, moça. A gente tá indo embora do temaki. Por que não? A gente não pegou. Por que não? Vai, vai, pera. Eu vou finalizar esse negócio. É... O que vocês têm a dizer? Que eu quero comer poke. Então, poke fica pro próximo vídeo. Obrigado por assistir, pessoal. Aqui vocês podem se inscrever no Yuubambu. E aqui, em outros vídeos. Assistam. Assistam, curtam. E é isso aí. Tchau, tchau. 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 Obrigado.